Atualmente, o motorista é obrigado a trafegar com os faróis baixos acesos durante o dia apenas em túneis. Mas uma mudança está em curso na Lei 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro e poderá, se aprovada no Senado Federal, obrigar o motorista a transitar o tempo todo com os faróis ligados nas rodovias, tal como já é com as motos e ônibus em corredores específicos. E, independentemente de lei, muita gente já tem esse hábito, que hoje em dia é apenas uma orientação. Ajuda, ajuda bastante. Ajuda que você vai ter visão do carro também, né? Você vai ter bastante visão, né? Você usa o farol? Eu uso. Durante o dia? Durante o dia, quando eu pego estrada também. Por que você usa? Para a sinalização, né? Para cada pessoa ver que tem um caminhão, tem objeto na pista, né? A lanterna eu ando acesa. Eu entro na rodovia já sendo elas. Por que? Ah, eu acho que é mais seguro, né? Eu penso assim que é bem mais seguro onde eu ando, tudo. Às vezes, assim, em caso de neblina, alguma coisa, o cara já vê, né? Em neblina mesmo, eu uso o farol baixo. A justificativa para virar obrigação é aumentar a segurança no trânsito. Com os faróis acesos, o veículo fica mais visível, mesmo sob o sol forte. Em todas as situações, a maior visibilidade contribui para evitar acidentes. Mas em pistas simples, se torna ainda mais necessário. Artigos publicados citam pesquisas realizadas no Canadá, que concluíram. Faróis baixos acesos durante o dia permitem aos motoristas ver um veículo distante até 3 km em linha reta. De repente, o sol dá uma subida, dependendo do lugar que você está, o farol vai estar aceso. Entendeu? Leblina, na rodovia, tem lugar que tem gente que nem sabe o que é isso. Pelo menos você dá a olho no retrovisor que você está vendo. E ele está vendo você na frente, com a lanterna acesa. Quando eu chego no caminhão, eu procuro já deixar tudo ligado, até o farol. Deixo o ar no ambiente. E é uma mania para deixar o caminhão mais bonito por fora, para quem vê, está tudo aceso. É uma mania que eu tenho. Fica mais bonito o caminhão? Fica mais bonito o caminhão. Você sabia também que pode ser mais seguro? Eu ouvi dizer que parece que vai estar vigorando uma lei aí. É interessante sim, porque o farol apagado, até numa questão de o dia estar um pouco mais escuro, já dá uma identificação melhor no caminhão. E pode prevenir sim algum acidente. Na cidade também é importante. Porque os pedestres e ciclistas podem ter uma noção melhor da distância e da velocidade dos veículos. Farol baixo durante o dia nem precisa ser lei. Já é uma medida de bom senso. Afinal de contas, no trânsito, ver e ser visto nunca é demais. Se você pegar e analisar um farol apagado, dependendo de uma moto, um carro, você fazer outra passagem, ou você está vindo fazer, o farol, querendo ou não, na claridade, ele reflete ainda um pouco. Então ele ajuda, ajuda muito. O descumprimento da nova regra, se aprovada no Senado, será considerada infração média, ou seja, quatro pontos na carteira e multa de R$ 85,00.